Música Fundação Educacional de Votuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Sexta-feira, 30 de setembro de 2016. Hoje, Votuporanga respirou cultura durante toda a tarde. Você vê imagens do terceiro Encontro de Corais da Regional do Projeto Guri de Rio Preto, realizado na Concha Acústica, no centro da cidade. As apresentações tiveram a participação de alunos de Votuporanga e de outras seis cidades da região. O Projeto Guri é viabilizado por meio de uma parceria entre as prefeituras e o governo do Estado de São Paulo. Os cursos oferecidos são de violino, violoncelo, contrabaixo, viola clássica e canto coral. Só em Votuporanga são 85 alunos. Veja agora outros destaques desta edição do TVU Jornal. Eleições 2016. Neste domingo, milhares de eleitores vão às urnas eleger prefeitos e vereadores. E você sabe o que é necessário levar no dia da votação? A Polícia Militar terá esquema especial de trabalho para garantir a segurança durante as eleições e reprimir crimes eleitorais. Tem ainda as notícias do esporte e as dicas da nossa agenda cultural. TVU Jornal já está no ar. Começamos esta edição falando das eleições 2016 realizadas já neste domingo, dia 2 de outubro, em todo o país. Só que em Votuporanga, quase 69 mil eleitores vão às urnas escolher prefeito e vereadores. Mas o eleitor precisa ficar atento com relação à documentação exigida para votar. Ao contrário do que pensa muita gente, a apresentação do título de eleitor não é obrigatória no dia da eleição. É preciso apresentar um documento oficial com foto, o que pode ser carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação. Certidões de nascimento ou de casamento não serão aceitas. Em caso de dúvidas com relação ao local de votação, no título de eleitor você encontra a zona eleitoral e a sessão de votação. O eleitor que não estiver na cidade onde vota pode justificar a ausência. Para isso é preciso levar o título de eleitor e documento de identificação com foto até a sessão eleitoral mais próxima. O eleitor terá de preencher o formulário e assiná-lo na presença de um mesário, em qualquer local destinado ao recebimento de justificativa eleitoral no dia da votação. Para mais informações o site do TSE é o tse.jus.br E a Polícia Militar de Votoporanga montou um esquema especial de trabalho para este fim de semana. Vai haver patrulhamento extra nas ruas e nos locais de votação. Veja os detalhes com o Jociano Garofolo. As eleições municipais acontecem neste domingo em todo o Brasil e aqui na nossa região de Votoporanga a expectativa é de que sejam tranquilas. Mas nem por isso a Polícia Militar vai fazer um trabalho menor do que anos anteriores. Ao meu lado está o Tenente Postigo, Gustavo Postigo, que é da Polícia Militar de Votoporanga, da terceira companhia. Vai passar para a gente. Tenente, como que vai ser a ação da Polícia Militar de Votoporanga, da companhia de Votoporanga, nesse dia de eleição? Bom dia. Nós teremos uma divisão em duas situações. Na véspera, em que haverá um efetivo extra já escalado para deslocamento e condução das urnas aos locais de votação. E também uma ronda ininterrupta durante todo o período que antecede a data da eleição. E no dia da eleição, propriamente dito, nós teremos aí um efetivo total dos policiais, cerca de 85 policiais escalados só no município de Votoporanga. Fazendo policiamento em todos os locais de votação, que são 24 pontos de votação na cidade de Votoporanga. E também um aumento do policiamento preventivo nas ruas, com a equipe de Força Tática, a ROCAM e o Rádio Patrulhamento. Policiais estarão de olho nos chamados crimes eleitorais. Quais os mais comuns que o pessoal tem que ficar esperto aí, que a PM vai estar de olho? É, nós teremos aí, já foram os policiais já orientados, quanto aos principais crimes eleitorais que podem ocorrer na data do pleito eleitoral. Dentre eles aí, a divulgação de propaganda, qualquer tipo de propaganda, ela é proibida no dia. Temos também a regimentação de eleitores, muito conhecida como boca diurna. Transporte ilegal de eleitores, fornecimento ilegal de alimentação e compra de votos. Esses são os principais delitos aí que podem ocorrer no dia da eleição. E qualquer pessoa que for flagrada praticando esses delitos serão conduzidas para o Distrito Policial de Votoporanga. Ok, muito obrigado então pela entrevista, Tenente. E uma última informação é que no Estado de São Paulo, nesse ano, nessas eleições aí, não terá restrição do consumo e da venda de bebidas alcoólicas aí, tanto no primeiro turno, que é o caso de Votoporanga, quanto em segundo turno, em cidades maiores aí, nos dias 2 e 30 de outubro, respectivamente. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a ausência de restrições segue uma decisão da Justiça de 2008, aí, a Justiça de São Paulo. Com a imagem de Carlos Nunes e de Oceano Garofolo, para o TV O Jornal. Obrigada, Jociano. E é bom lembrar que este ano o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou ao cidadão o aplicativo Pardal, para smartphones, tablets e computadores. Com a ferramenta, qualquer pessoa pode denunciar crimes eleitorais, como a compra de votos e irregularidades na propaganda eleitoral. Fotos, vídeos ou áudios podem ser enviados pelo aplicativo, para sustentar a denúncia. O Ministério Público Eleitoral está encarregado de analisar o material e tomar as devidas providências. O aplicativo é gratuito e está disponível para aparelhos iOS e Android. Veja agora o que é notícia nesta sexta-feira, no Noroeste Paulista, com a estudante de jornalismo, Yasmin Gutierrez. Olá, a polícia de Catanduva prendeu na madrugada desta sexta-feira o homem suspeito de matar um empresário de 71 anos, na última quinta-feira de manhã, em Catanduva. Policiais da Diggy e da Dizzy localizaram o acusado em um rancho, na cidade de Fronteira, em Minas Gerais. Com ele foi encontrada a quantia de 29 mil reais, que havia sido roubada do empresário, vítima do homicídio. Em menos de 48 horas, dois grandes incêndios atingiram a cidade de Badibacite. Na última terça-feira, um canavial pegou fogo e atingiu parte de uma mata ciliar. E na quinta-feira à tarde, uma imensa área de pastagens às margens da BR-153 foi destruída pelas chamas. Ainda não se sabe as causas dos incêndios, mas a polícia está investigando os casos. Três pessoas morreram depois de sofrer um acidente na rodovia Luiz Delben, entre Nova Granada e Palestina, na última quinta-feira à noite. Segundo a polícia, dois homens e uma mulher estavam no trator, que seguia pela rodovia, quando bateram de frente com um caminhão-tanque, carregado com óleo diesel. O motorista do caminhão, de 34 anos, sofreu ferimentos leves e não houve vazamento de combustível. A Polícia Federal de Jales investiga compra de votos em cinco cidades da região. As investigações tiveram início a partir de denúncias recebidas sobre crimes eleitorais em Urânia, Dolcinópolis, Paranapuã, São João das Duas Pontes e Santa Fé do Sul. Essas são as notícias da nossa região. Um ótimo fim de semana a todos e até mais. Desde ontem, profissionais do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM de Rio Preto, estão em Votuporanga inspecionando taxímetros. O trabalho é feito todo ano e os taxistas que não estiveram operando de acordo com as normas podem ser penalizados. Um a um, os taxistas de Votuporanga passaram pela aferição comandada por especialistas do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM. Durante a verificação, é constatado se o percurso percorrido pelo táxi bate corretamente com o preço a ser pago pelo passageiro em cada bandeirada. Até amanhã desta sexta-feira, 36 táxis de Votuporanga passaram pela aferição. É muito importante que o proprietário do veículo ou o consumidor, a população, não sejam lesados. Qual é a forma mais correta de se fazer isso? A utilização do taxímetro. Então nós aferimos o taxímetro para ver se realmente não há prejuízo ou para o condutor do veículo ou para a população. A ação é obrigatória para todos os taxistas e a vinda do IPEM evita o deslocamento a São José do Rio Preto, economizando custos e agilizando o funcionamento. Segundo o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, o taxímetro funcionando corretamente dá tranquilidade tanto para os motoristas quanto aos passageiros que usam o serviço. Com valor justo, correto, isso foi implantado em junho de 2013 através de uma lei federal com municípios com mais de 50 mil habitantes. Isso dá segurança, muita segurança aos usuários. E são valores justos, tanto para um como para outro. Em Votuporanga, o uso do equipamento é obrigatório desde junho de 2013 e atende a uma lei federal que prevê o uso de taxímetros por profissionais que atuem em cidades com mais de 50 mil habitantes. A fiscalização do IPEM terminou hoje às quatro da tarde. Votuporanga sediou hoje de manhã a 23ª edição do Fórum de Educação promovido pela Secretaria de Educação de Votuporanga. O encontro que destacou assuntos relacionados à educação infantil foi no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. O encontro teve a presença de 350 educadores de 42 municípios da região noroeste paulista. Neste ano, o debate foi sobre o ensino infantil. De acordo com a Secretaria de Educação de Votuporanga, um dos objetivos do Fórum é discutir o que pode ser feito para melhorar a qualidade de ensino das crianças. Sempre a gente leva algumas práticas, principalmente para as nossas escolas, para poder mudar as questões e ter um pouco mais de criatividade para atender essas crianças que hoje são muito espertas e bem criativas. O evento foi organizado pela Secretaria de Educação de Votuporanga, em parceria com a União dos Dirigentes Municipais de Ensino de São Paulo. A pedagoga e pós-graduada em Metodologia de Ensino e autora de vários livros didáticos na área de Educação Infantil e Alfabetização fez uma palestra para discutir o assunto. De acordo com a pedagoga, a educação infantil no Brasil melhorou nos últimos anos, mas ainda é preciso avançar mais. Na verdade, a educação infantil vem avançando bastante no Brasil, mas hoje ainda nós temos alguns problemas bem concentrados na questão do número de vagas. O Plano Nacional de Educação previa que até este ano os municípios conseguissem atender 100% das crianças de 4 e 5 e 50% das crianças de 0 a 3. Mas a demanda de 0 a 3 vem aumentando. Mas os municípios não têm como colocar vagas imediatamente por falta até de recurso. Para os participantes do encontro, essas discussões são fundamentais para o avanço da educação. Vem agregar bastante conhecimento, uma visão diferenciada daquilo que já se faz na prática do cotidiano. Vem de encontro com as necessidades que nós queremos, que nós estamos aí batalhando. Então eu acho assim que veio para somar. A seguir, Unifev promove o primeiro fórum para discutir temas relacionados à qualidade de vida dos idosos. Mais detalhes sobre o assunto em instantes. O primeiro fórum de debate sobre a qualidade de vida dos idosos será promovido amanhã pela Unifev por meio dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Serviço Social. A estudante de Jornalismo, Érica Oliveira, tem outras informações. Com o intuito de melhorar a qualidade de vida dos idosos, a Unifev promoverá o primeiro fórum de debate no dia 1º de outubro. Sobre isso, eu converso agora com o professor de fisioterapia, Ricardo Martins. Ricardo, de onde surgiu a ideia para estar promovendo esse projeto? A ideia surgiu da própria condição em que nós estamos hoje. O aumento da expectativa de vida com relação aos idosos, o aumento progressivo da demanda de idosos que estão indo para essas instituições. Nós então decidimos fazer um fórum de debates sobre quais seriam os padrões mínimos de qualidade a serem oferecidos a esse público tão crescente e de alta demanda regional. E qual será a programação para esse primeiro dia de evento? Nós teremos palestras, palestras com médico geriatra, nós temos uma palestra com o doutor Luciano que vai falar sobre essa mudança demográfica, esse aumento da população de idosos. Nós vamos ter uma palestra com o promotor público, o doutor Marcos Seabra, sobre o papel que as entidades, que a família e que o poder público tem com relação a esse idoso, à luz do estatuto do idoso, e uma mesa redonda que vai realmente ser importante para nós discutirmos sobre esses padrões de qualidade. Então várias pessoas que estão ligadas a secretarias de assistência social, secretarias de saúde, e as entidades que efetivamente estão na nossa cidade, vão debater e discutir sobre essa humanização que nós temos que oferecer ao idoso. Obrigada pela entrevista. Reforçando que para aqueles que desejam participar, é necessário doar um litro de leite, que será entregue no dia do evento. Toda doação será revertida para a Santa Casa de Votuporanga. Érico Oliveira para o TV O Jornal. Obrigada, Erika. O evento será no auditório da Cidade Universitária, das 8 da manhã ao meio-dia, e é aberto para estudantes, profissionais da área da saúde e pessoas que se interessem pelo assunto. Sexta-feira de sol forte e calor de 35 graus, agora à tarde em Votuporanga. Vamos saber como fica o tempo neste fim de semana. Olá, neste fim de semana o tempo fica estável no estado de São Paulo e pode ter pancadas de chuva em algumas regiões. Na capital, no sábado o dia é de sol, mas podem garoar à noite. Os termômetros ficam entre 13 e 20 graus. No domingo, o dia fica nublado e a máxima não deve passar dos 23 graus. Em Rio Preto, o fim de semana é de sol, com algumas nuvens. No sábado, não há previsão de chuva e os termômetros marcam mínimas de 18 e máximas de 28 graus. No domingo, podem ocorrer pancadas de chuva, à tarde e à noite, e a máxima fica entre 30 graus. Em Votuporanga, o fim de semana é de sol, entre poucas nuvens. No sábado, não há previsão de chuva e os termômetros registram mínimas de 17 e máximas de 30 graus. Já para o domingo, estão previstas pancadas de chuva, à tarde e à noite. Apesar disso, há tendência de temperaturas mais altas, entre 19 e 32 graus. Até mais! E amanhã começa a tradicional quermesse da paróquia da Igreja Matriz. Sobre isso, nós conversamos com o padre Gilmar Margoto. Começa dia 1º, temos também quermesse no dia 8º, dia 12º, que é dia de Nossa Senhora, e terminando no sábado do dia 15º. E o local será no centro de eventos da paróquia, ao lado da Casa Paroquial, na Rua São Paulo, esquina com a Rua Lagoas. E para este ano, o que teremos? Nós temos também, durante a quermesse, o concurso Boneca e Boneco Vivos. Temos 31 crianças participando do concurso de 0 a 12 anos, e os primeiros colocados concorrem aos prêmios maiores, todos recebem prêmios de participação. Já depois do intervalo, a gente traz outras dicas para você aproveitar o fim de semana. E por conta das eleições, as rodadas do Brasileirão e da Copa Paulista serão realizadas neste sábado. Assunto para o nosso Comentaísta Esportivo. A gente volta já! Música Olá! O fim de semana chegou e está cheio de atrações para você curtir. Dá só uma olhada na nossa agenda cultural. Hoje à noite, a banda Trindade Dance se apresenta pela primeira vez em Votuforanga e promete agitar a galera com o melhor do rock. A apresentação será na Casa de Shows da Avenida João da Cruz Oliveira, número 3079. Por lá, o som começa a rolar a partir das 10h30 da noite. Música Hoje em Rio Preto, a banda Lost Dogs, perjum cover, se apresenta na Casa de Shows da Avenida Badiba City, número 3961. O início da apresentação está previsto para meia-noite. No sábado, a Igreja São Francisco de Assis e Santa Clara promove a sensacional quernece. O evento é realizado no barracão que fica ao lado da paróquia, com entrada pelas ruas Cardoso e Riolândia, no bairro Secap 2. A festividade começa a partir das 8h da noite. E ainda no sábado, Felipe Ajuri e Júnior Muela se apresentam aqui em Votuforanga com o especial para lamas de sucesso e escanto. O show está marcado para as 11h da noite e a entrada custa R$ 10,00. A Casa de Shows fica na Avenida dos Bancários, número 3605. E tem novidades no cinema. O longa-metragem do diretor Tim Burton, O Lar das Crianças Peculiares, é uma delas. Vem comigo. Tem um lugar que eu vou quando eu quero estar em casa. Isolado em uma ilha no país de Gales, Jake descobre que seu avô deixou pistas sobre um mistério que envolve diferentes mundos e tempos. O garoto encontra um lugar mágico que, na verdade, é um abrigo para crianças. Mas o mistério e o perigo aumentam na medida em que ele começa a conhecer os moradores desta casa e aprende sobre seus poderes sobrenaturais e seus poderosos inimigos. A aventura tem no elenco pesos pesados como Eva Green e Samuel L. Jackson. O filme é indicado para maiores de 12 anos. Se eu te mostrar o resto, você tem que promover de não correr. Porque as nossas habilidades não se encaixam no mundo fora. Nós vivemos em lugares como esse. Onde ninguém pode nos encontrar. Jake, come e play! Eu sabia que você era um dos nós quando você foi criado. É hora de aprender o que você pode fazer. Mas eu sou só um ordinário. Não, você não. Você foi criado para nos proteger. Promise me uma coisa. Olha por eles, Jake. Eu prometo. Bom, eu espero que você tenha gostado das nossas dicas. Eu volto na semana que vem com muitas outras sugestões. Até lá. Agora o assunto é esporte. Vamos aos destaques de Oceano Garofolo. Boa noite a todo mundo que acompanha a segunda edição do TV O Jornal. Vamos começar o comentário esportivo de hoje falando da rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Rodada que será dividida, será diferente por conta das eleições municipais que ocorrem em todo o Brasil. Começa amanhã de manhã e termina na segunda-feira sem nenhum jogo no domingo. Passar aqui para você se programar, ficar sabendo aí o horário do jogo do seu time do coração. Rodada começa amanhã onze horas com Fluminense e Esporte Recife. Depois, à tarde, às quatro horas, tem um jogo aí que vai interessar muito o torcedor do São Paulo e muito o torcedor do Palmeiras. O tricolor recebe aí às quatro horas o Flamengo e aí tem muito palmeirense, como eu, que vai aí torcer para o São Paulo, pelo menos empatar, segurar um pouquinho o Flamengo aí. Depois, na sequência aqui da tabela do Brasileirão, mesmo horário temos também o Santos, joga em casa contra o Atlético Paranaense, jogo difícil, o Atlético está vindo bem. O Chapecoense joga contra o Vitória às quatro e meia, tem Botafogo e Corinthians, horário diferente aí também, quatro e meia da tarde. O Corinthians joga fora de casa e também Ponte Preta e Atlético Mineiro e Cruzeiro e Grêmio. Encerrando os jogos aí no sábado, o Internacional joga contra o Figueirense às nove horas da noite. Como eu falei, domingo não tem nenhum jogo, vai ser um domingo meio diferente, né? A gente não vai ter nenhuma partida aí do Campeonato Brasileiro, nenhum jogo vai passar na televisão, foco total nas eleições. E na segunda-feira, duas partidas completam essa rodada, a vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras joga às oito horas da noite, Palmeiras fora de casa contra o Santa Cruz. E o Coritiba, nove horas, recebe o América Mineiro, o América que está vindo muito bem nos últimos jogos. E também o Coritiba, que também está numa fase boa, estão melhorando as duas equipes, apesar de estarem na parte de baixo da tabela. Nesse final de semana também tem jogos aí da Copa Paulista, dá destaque para o grupo sete, que é o grupo da Votoporanguense. Nesse grupo, amanhã à tarde, às três horas, jogam Votoporanguense e Red Bull Brasil, e às quatro, o comercial de Ribeirão Preto e o Nacional. Votoporanguense lidera o grupo com seis pontos, pode chegar a nove com uma eventual vitória, ficar bem pertinho ali da classificação, dependendo até de resultados aí. E vai com tranquilidade para uma sequência de jogos fora de casa, o time do Cave que tem a melhor campanha desta segunda fase, seis pontos, cem por cento de aproveitamento. E amanhã conta com a força, com o apoio do seu torcedor. São esses os destaques, muito futebol, mas muita atenção, gente, para as eleições, prestar muita atenção aí em quem vota, no seu candidato aí. Escolher alguém que realmente te represente aí, porque depois são quatro anos, que aí não vai adiantar ficar quatro anos reclamando. É hora de muita atenção agora na hora do voto. E eu volto na segunda-feira aí com todos esses resultados, a emoção do futebol. Obrigada, Jociano. E só lembrando que a rádio e TV Unifev terão uma programação especial neste domingo. Você vai poder acompanhar a cobertura completa das eleições 2016 em Votuporanga. Nossa equipe de reportagem vai trazer informações durante todo o dia, também pela internet, na nossa página do Facebook, que é facebook.com.br tvunifev. Não perca. O TV O Jornal está terminando e eu também aproveito para me despedir, já que é o meu último dia de estágio aqui na TV Unifev. Agradeço a toda a equipe pelo apoio e pelo incentivo durante esses dois anos. Então, para você, uma ótima noite, um excelente fim de semana. A gente se vê por aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho